Mikael cumpriu com as ordens de Gabriel para desvendar um esquema criminoso do governador. Mikael achou o caminhão? Para agir milhões escondido naquele caminhão. Mas acabou agindo sem a permissão da Capitã Luciana. Que história é essa de blitz? Você tem que me pedir autorização para fazer qualquer operação com os meus policiais. Hoje, depois do BBB. Eu desisto de você. Arcanjo Renegado.